Tudo beleza? Bem vindos ao canal Renato Play Eu estou aqui Para mais um vídeo De PKXD Para ensinar um bug a vocês Esse bug é bem legal Que você pode virar um creator Sem ter 5 mil inscritos Muito divertido Não é galera? Então já dá muito like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Que me deixa muito feliz Mesmo E vocês sabem né Já vou colocar um desafio aí para vocês Se vocês chegarem O desafio que eu já estou falando muito ultimamente no vídeo É que Se vocês chegarem a 50 inscritos Eu vou fazer uma live para jogar com vocês Ok? Daí vai ser algum Acho que vai ser Roblox Eu ainda estou definindo Mas vou fazer uma live para jogar com vocês Só que enquanto isso Eu vou para minha casa Ensinar o bug A primeira coisa galera Você tem que ter a casa container Porque a casa container Você não pode ser qualquer casa Mas eu não tenho certeza A casa container é confirmada Então Vem comigo que eu já vou te ensinar o bug Você vai ter que estar andando E ficar clicando para entrar na casa Até você conseguir bugar o jogo Igual eu fiz de segunda Nossa galera Quando eu estava praticando Para fazer esse bug Demorou umas duas horas Daí galera Você vai estar aqui com isso Para você não estar invisível Você vai abrir seu celular E abrir a câmera Toma muito cuidado Para não clicar no check-in Sem clicar para sair da câmera Saí galera Daí após você sair Você já pode estar saindo da sua casa Estou saindo E agora você vai colocar a casa container Uma recomendação que eu dou para vocês É dar uma andadinha Ficar mais ou menos aqui Bem pertinho da porta Vocês vão ver o que acontece Ó É o que vocês vão estar fazendo galera Você vai estar clicando aqui E saindo Entrando Saindo Entrando Saindo E entrando Agora você vai dar o check-in E pronto galera Você ainda tem que fazer mais uma etapa Clica nessa casinha com o pincel E pronto galera Agora você está aqui Não consegue se mexer E você deve estar Ronaldo Mas por que você falou Que tem que ir ali pertinho da porta Para você não ficar Na frente daquela árvore galera Eu tive que ficar medindo o ponto certo Há um tempão É bem Não grudado na porta Mas não Também Muito longe Você tem que ficar No meio termo ali Tem que ficar bem pertinho Mas não chegando a grudar né Daí Você vai estar aqui E pode estar tirando fotos Com o seu nome Aqui na sua Dourado Amarelo na casa Pode estar dando um like aqui Likezão E também Você pode estar Chegando E tirando E tirando essa foto Galera Que se você quiser tirar essa foto Você fica Você não se mexe Quando você spawnar Você já fica parado Que você vai conseguir tirar a foto Com esse mundo Do PKXD Que está aqui embaixo E daí eu vou estar Eu Já tirei as fotos aqui Né galera Que está aqui Na minha Uni Primeiro Na minha casa Com o nome Com a cor de Creator Depois eu aqui Com minha casa E o terceiro Está bem aqui Eu segurando as ilhas Do PKXD Mas galera Você não pode se mexer E para consertar É só sair e entrar de novo No PKXD Pronto O bug saiu Mas galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Que ajuda muito mesmo Me deixa muito feliz E A gente E hoje Como eu disse para vocês Chegarmos a 50 inscritos Eu vou fazer uma like Para jogar com vocês Mas galera Eu queria dar um tchauzinho Aqui para vocês Né E como eu estou nesse mundo Aqui que não dá Para nem mexer direito Eu não consigo dar um tchauzinho Mas galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like E tchau